Olá galera, o vídeo de hoje é do Rick Flag, a gente tem dois Rick Flag né, vai ser Rick Flag Oceano, e a aparição dele vai ser debaft 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 em domingo de novembro em 159 pelo Robert Gabb, roger flag junior, e aí vai avaliar uma divisão com a nossa foi o único sobrevivente da defesa do esquadão e os exércitos de menção nas marchas mas ganhando o caso do Conjadão Race os exércitos da justiça da América os exércitos de homens, o ex-milidente de Harry e o cogo flag e o cogo da UFX e a unidade de unidade militar da gente civil escondas oficinas, então a gente se viu os exércitos de serviço mascarados e afins O Jep Sint ainda ia lá no militar para lidar com os quises internacionais e internacionais. Embora, de vez de restante, a gente está no abanço de 60 e, do outro lado, o outro outro continuou. Ele sacrificou a levar. Pediu um antigo plex do do Vagão Negro na Roda de Guerra. Foi subido pelo seu filho. Adulto, criou uma nova equipe, incluindo a sua nomada. por Hungry Rivas e Jesse Beacon, também em saudade que Nagambones foi perseguidos por Yeti, caiu em uma fenda, malvote, no Big 2, ele sobreviveu, nada por ter sido deixado para trás, Yeti cuja era quase morto, foi guardado por os chineses, virado até refugado então foi pesado para a luz, e que transformaram um monstro com o único chamado Korsha, reação de Hockt, Biggit, no reação de Kork, a equipe humana da Batumana, Ocris, e esse também deu a luz a seguimento a filho de Fleck, com a família de Chico mais tarde, e foi então mais que ele vai brilhar, né, o Florento de Gala Mando Warner, se tinha ideia que ele devia trabalhar com os criminosos, né, sob o seu comando, ele vai recender de alguma forma, ele pistolei, ele vai recender de algum meio de criminoso, né, o Nath-7, o Florento recender esse flag do Anelis, o Florento da Cúpice, do Anos Exato, também em relações com o Florento do Anelis e o de Giggit 11, depois do Mendeve o Checkmate, ele deu a fase do John Strange, que ele usa até uma blusa amarela, aí a fase do novos heróis, ele já, eu não sei se ele não, acho que ele não dá, não, não sei se ele surge na, não sei se ele tem no Florento do Anos Exato, ele existe, porque eu ainda não li essa fase, então, eu acho que não, acho que quem liga é o escadão, eu pistoleio. ... vai aparecer em arquitetura de comandos 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 a camisa clássica do Rick Therney e o jogo de batemarca, o original e o cliente e a ligada da justiça é isso galera, deixa o like, tchau tchau tchau